Olá, eu sou Stephanie Borges, sou poeta e tradutora de Sou Sua Irmã, Escritos Reunidos Inéditos, de Audre Lorde. Bom, Audre Lorde nasceu nos Estados Unidos em 1934, filha caçula de uma família de imigrantes da ilha de Granada, no Caribe. A Audre Lorde, ela, muito cedo na vida dela, percebeu que além de lidar com a situação de ser uma mulher negra, ela sentia uma série de desajustes com relação à sociedade em que ela vivia. Ela cresceu ainda num período de segregação racial nos Estados Unidos, que era um pouco mais leve, em Nova York, onde ela vivia. Mas a família dela, por exemplo, se preocupava muito com a formação das filhas. Então, ela frequentou um colégio particular católico, onde durante muito tempo ela era a única menina negra nos espaços. Ela frequentou boas universidades com bolsa, o que fazia com que ela, muitas vezes, fosse a única ou, tipo, a segunda pessoa negra na sala. E tudo isso, juntamente com as reflexões acerca da sua sexualidade, fizeram com que ela percebesse que estava sempre em alguma posição fora da norma, fora do que era considerado normal. E, assim, ela, em vários momentos, se referiu a si mesma como outsider. A Lorde, desde muito cedo, se engajou com a militância antirracista. Ela participou ativamente das lutas pelos direitos civis americanos. E esse envolvimento, primeiro, com a luta antirracista dentro da comunidade negra, fez com que ela percebesse tanto o machismo quanto uma certa lesbofobia nesses espaços. E, depois, quando ela foi para o movimento feminista, ela participou ativamente do que ficou conhecido como a segunda onda do feminismo, né? Que era a atuação durante os anos 1970. Ela começou a perceber tanto um apagamento das pautas das mulheres negras, que, muitas vezes, eram mulheres trabalhadoras que estavam pedindo, por exemplo, por creche, saúde pública, questões muito ligadas à realidade de mães trabalhadoras, do que as feministas brancas que estavam querendo se emancipar e ter direitos iguais no mercado de trabalho. Então, assim, a Lorde, em vários momentos, ela ter essa visão de quem está fora da norma, ter essa visão da outsider, tornou ela uma crítica social, assim, muito... Muito perspicaz. Ela observava muito bem como, na nossa realidade, várias forças se entrelaçam e contribuem para desigualdade, opressão, violência, enfim. O Sou Sua Irmã faz parte de uma produção mais madura da Lorde. São textos, acho que, a partir dos anos 80. A primeira seleção de ensaios dela foi feita, mais ou menos, ali, entre textos produzidos entre 1975 e 1984, 1985. E aí, essa segunda coleção de ensaios já pega textos de 84 para frente. A Lorde viveu até 1992, então tem aí um bom período em que ela viajava, dava palestras, viajou para a África, viajou para o Caribe, morou na Alemanha, dando aula durante bastante tempo. E todas essas experiências das viagens, a experiência de ser paciente de câncer e lidar com a urgência de pensar o próprio tempo, produzir, deixar uma obra que fosse relevante para que outras mulheres usassem, está muito presente nos textos do Sou Sua Irmã. A gente percebe, não só como a Lorde é uma pensadora extremamente hábil, porque ela consegue pensar um feminismo interseccional que está lidando com opressões de classe, raça, orientação sexual, ser um corpo racializado, paciente de uma doença crônica, até colocar esses textos de uma maneira muito afetiva que convidam a gente a refletir sobre as dificuldades com as quais a gente lida, vivendo num patriarcado racista, heterossexista, até a gente entender como a gente pode se aliar e contribuir com lutas que não são necessariamente nossas, mas pessoas que às vezes compartilham com a gente alguma dificuldade em comum e com quem a gente pode se unir para tentar buscar um mundo melhor em conjunto. Eu espero que vocês gostem muito, assim, os ensaios da Audrey Lorde são maravilhosos. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar muito instigada de travar esse contato com a obra dela.